Olá, pessoal! Eu sou a Márcia do canal Mania do Tricochê. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo bico de toalha. E vocês podem estar fazendo também em toalha de banho, em toalha de rosto, toalha de prato. Tem várias opções, todos eles muito bonitos e fica delicado. E antes de começar o vídeo, eu vou aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no meu canal, deixar um like, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Se você fizer isso, vai colaborar muito para o crescimento do canal e vai me incentivar a continuar produzindo vídeos e conteúdos novos para vocês. Vamos lá! A lista de material. Eu usei o fio Lisa da Círculo na cor branca, número 8001, e o fio verde na cor número 5303, um novelo de cada cor. Também eu usei uma agulha de crochê número 1,5 e uma agulha de crochê 1,75. Eu vou iniciar o meu trabalho com a agulha 1,25, que é a primeira careira do nosso bico, da nossa toalha de mesa. Então, nós vamos puxar o fio. Prendo e vou fazer um, dois. e vou mais ou menos, um meio centímetro, eu vou por agulha e vou fazer outro ponto. Um, dois. Novamente. Um, dois. Um, dois. e ponho a agulha. E faço o nosso trabalho. Eu vou fazer isso em toda a volta da minha toalha e volto mostrar para vocês. Cheguei no final, agora eu vou fechar com ponto baixíssimo, um meio ponto dentro do nosso espaço. Vou fazer um, dois, lembrando que agora nós vamos começar a fazer com a agulha 1,75. A primeira nós fizemos com a 1,25 e agora 1,75. Vão ser três pontos altos dentro de cada espaço. Um, quadrinho, próximo, três pontos altos. Dois. Três. A gente já preencheu três quadrinhos, mais três. No total de seis. Um, dois. Os seis prontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Todos eles com três pontos altos. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. E nós vamos pular quatro espaços. Um, dois, três, quatro. Lá no quinto. Nós vamos fazer novamente. Um, dois, três. Um, dois, seis. Ele fica bem esticado, como vocês estão vendo aqui, mas é para dar sequência para o nosso trabalho ficar bem certinho. E agora, eu vou fazer esse trabalho em todo ao redor da minha toalha e volto mostrar para vocês. Nós estamos com o trabalho pronto. Agora, eu vou trocar o fio, vou pegar o fio verde. Eu escondi o fio, fiz os aremates e agora nós vamos iniciar. Eu vou iniciar no meu segundo ponto alto, fazendo o meio ponto. Um, e eu vou fazer todos eles. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E também parei um antes, deixando um sem fazer. A laçada, e eu vou fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas correntes, mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Agora, nós não vamos fazer o primeiro, o segundo, e vão ser quinze e meio pontos. dois, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis. seis pontos altos, seis pontos altos, duas correntes, novamente, seis pontos altos, e os quinze meio ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, e eu vou deixar um, dois, cinco, seis pontos altos, e eu vou deixar um, dois, nesse espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Um, dois, um, dois, novamente, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, quatro. Um, dois, três, onze, onze, doze. E uma, duas, três, quatro. E vamos seguindo o trabalho até dar a volta na nossa toalha de mesa. Vamos iniciar a próxima careira e eu vou voltar com o meu fio verde. Preparar o ponto. Eu não vou fazer na primeiro, no segundo. E eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos dar a laçada nessas correntes da carreira anterior, eu vou fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E agora, nós vamos repetir o trabalho. Seis pontos altos, duas correntes. Igual. E aí, eu vou fazer até o final e volto pra mostrar pra vocês. Vamos pular o primeiro, vamos fazer o segundo. Agora, nós estamos trabalhando com o fio branco e vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, dois, três, quatro. E vamos no nosso espaço. Vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, dois, duas correntes. Lá no nosso espaço, dois pontos altos, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Olha como ele fica. Um, dois, três, quatro. Não vamos fazer no primeiro, no segundo. Seis meio ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, vamos repetir o trabalho até o final. Quatro correntes, quatro pontos altos, duas correntes. Dois, o nosso lequinho com quatro pontos altos cada, duas correntes, quatro pontos altos e as quatro correntes e repetindo o trabalho. Vamos iniciar a próxima carreira com o fio verde. Vamos pular o primeiro, fazer o segundo. Um, dois, três, três, quatro. Vamos ser, três meio ponto. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, quatro pontos altos. Um, dois, quatro pontos altos. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vamos fazer os três meio ponto, pulando o primeiro. Um, dois, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora, seis pontos altos novamente. Vamos repetir o trabalho. Olha como ele fica. Nós vamos fazer agora a última carreira com o fio branco. Vamos iniciar nesse espaço. Prender o fio com meio ponto. Um, dois, três. Dois pontos altos. As três correntes, mais o ponto alto. Dois. Um, dois, três correntes. Vamos fazer o biquinho. Prendendo. Mais dois pontos altos. Um, dois. Agora, vamos lá pro próximo. Vamos pular. Dois pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três. Mais dois pontos altos. E nós vamos fazer esse trabalho em todo o nosso... em todos os bicos. Todo ao redor. Um, dois, três. 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 Olha como ele vem, vai ficando. Agora, vamos pra próxima. Estamos no último, então, agora nós vamos passar pro próximo bico. Olha como ele fica, ele vai se fechando. E assim, está pronto a última careira do nosso trabalho. Eu vou terminar e volto a mostrar pra vocês. Esse foi o resultado do trabalho. Um bico de toalha, de mesa, delicado, super fácil de fazer. Olha que delicadeza que ficou. E eu vou ficar muito feliz de ver vocês postando o trabalho. Vocês podem estar postando uma foto nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, e me marcar. O link das minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Vocês podem estar vendo lá e se inscrevam e curtam o vídeo desse lindo bico de toalha de mesa. Pessoal, até a próxima aula. E aí E aí Se inscreva no canal.